Oh, super mega ganho cara, 83 e 20 Fala aí turminha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Galera, tamo aqui no Fortuny Tiger, no jogo do Chile Vamos ver se a gente consegue alavancar essa banca baixa Uma banca de 50, plataforma nova Peguei uma conta nova e a gente vai tentar alavancar essa banquinha aqui, tá bom? Tô deixando pra você aí no comentário fixado desse vídeo A plataforma que eu vou estar utilizando pra aplicar minhas estratégias E vamos lá, vamos sem enrolação Recomendo pra você pelo menos um depósito mínimo de 30 No meu caso aí eu coloquei 50 Mas pelo menos 30 galera, menos que isso você não vai conseguir aplicar a estratégia, tá bom? Então vamos lá, recado dado Pega pra pôr a caneta, anota aí Coloca 10 giros no automático com o turbo desligado, beleza? Deixa rodar galera, vamos lá A gente começou com a banquinha de 50 Essa estratégia aqui tem 3 partes A gente tá na primeira parte Dá pra alavancar muita banca com essa estratégia Olha aí, já soltou pra gente um grande ganho Logo no começo, hein? Show É 8, mas tá valendo galera A gente tá fazendo um giro de 40 centavos, né? A gente não pode esquecer disso, hein? Vamos lá O Tiglinho já deu uma olhada Mas não Beleza Vamos tentar alavancar a banca aqui Ver o máximo que a gente consegue aproveitar Conforme a nossa banca for subindo Se a gente conseguir alavancar ela A gente pode subir também o valor do giro Mas como a gente tá com uma banca Uma banca baixa, né? Não dá pra fazer giro maior que isso, tá? Ó, vamos lá Pra segunda parte da estratégia Coloca mais 5 giros aqui 1 2 Olha ali 3 Beleza Um ganho legal agora 3, né? 4 5 Beleza galera Mais um ganho Soltando muito, hein? Galera Recapitulando aqui Se você não pegou Anota aí, ó São 10 giros No automático Com o turbo desligado, tá? É... Não leva até o final também ali A barrinha aqui, ó Você não traz até o final, ó Vou dar um exemplo só pra te mostrar Não traz até aqui, ó Deixa mais ou menos até aqui Depois São mais 5 giros, tá? E ainda com o turbo desligado E agora a gente vai pra terceira parte O que que é? Liga o turbo e alterna Entre turbo e não turbo por 10 vezes Ó, ligamos o turbo assim, ó 1 Desliga 2 Olha ali 3 4 5 Beleza Mais um ganho legal 6 Desliga 7 8 9 10 Beleza, galera Se encerrou a primeira parte aqui A gente fez a estratégia completa A gente começou com 50 Tá com 56 e 80 A gente lucrou um pouco Eu vou subir o nosso giro pra 80 aqui A gente pegou um grande ganho Uma vez Soltou a cartinha logo no começo pra gente Vamos fazer mais uma vez, tá? Subir pra 80 centavos agora Não leva até o final E vamos lá Se tiver dúvida Deixa um comentário aí Que eu faço questão de responder você Beleza, galerinha? Deixa o like Se inscreve no canal também Fortalece a gente Que sempre estamos trazendo conteúdo novo pra vocês Caramba Mais um ganho de 4,80 A gente tá pegando bastante desses ganhos, hein? Ele tá ameaçando várias vezes aí Mas não soltou a cartinha não Pegamos duas guilds agora Pegando muita guild Isso é bom Mas por enquanto nada Um ganho expressivo Vamos lá, Tiglinho Vai, solta agora Vai Tá só enrolando a gente Mais 4 guilds agora Mas já formou Beleza, vamos lá Um Dois Três Vai, Tiglinho Solta Safado Três Quatro Cinco Vamos lá Vamos alternar Liga o turbo Um Dois Nossa banca recuou Agora tá chegando perto dos 50 de novo Três Beleza Quatro, né? Quatro Olha aí, velho Cinco Nossa, papai Soltou mais uma vez Mais um ganho Coisa linda Dezesseis Seis, né? Tinha sido Sete Ai, se solta de novo Oito Nove Dez Coisa linda, galera A gente já tá com 69 A gente começou com 50, hein? Vou desligar o turbo aqui Vou subir Dessa vez eu vou dar uma ousada, galera Já vou subir logo pra 1,60, tá? A gente já tá com 20 aqui na frente Vamos lá Pra esse vídeo não ficar longo Não leva até o final Vamos mais uma vez Vamos lá Vamos ver se o Tio Lino colabora com a gente As duas sequências que a gente fez aqui Soltou a carta nas duas vezes Olha aí Um ganho legal agora Nossa Logo no começo, galera Logo no começo Agora com 1,60, hein? 33,60 Já dobramos o valor da nossa banca Aplicando uma estratégia simples, galera Vamos finalizar aqui a estratégia Já dobramos o valor Se sair mais alguma coisa A gente vai forrar bonito, hein? Vamos lá, Tio Lino Colabora com a gente Beleza Vamos lá 1 Beleza 2 Beleza 3 1 4 Beleza 5 Turbo ligado Vamos lá Alternando 1 2 3 4 Uh Mais uma vez Mais um ganho de ganho 4, né? 5 6 Tem que aproveitar, galera Plataforma nova Estratégia dá pra forrar muito 6, né? 7 Nossa, papai Agora deu a soltar 7 Oh, super mega ganho, cara 83 e 20 7 8 Que isso, papai? 9 Ui, achei que tinha fechado de novo 10 Nossa Galera Forramos linda A gente começou com 50 A gente quadriplicou a nossa banca Estamos com 216 e 40 Usando uma estratégia Que tá dando muito certo aqui no Fortuny Tiger E provando que dá sim Pra alavancar a banca Mesmo com giro baixo Galera Tô deixando pra você aí Reforçando mais uma vez No comentário fixado A plataforma que eu utilizei Pra aplicar essas estratégias É isso, galerinha Se tiver dúvida Deixa um comentário aí Que eu respondo você É um abraço E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.